Pra que mentir Fingir que perdoou Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção acabou Que coincidência É o amor A nossa música Nunca mais tocou Pra que ousar de tanta educação Pra destilar terceiras Intenções Desperdiçando meu mel Devagarinho Flor em flor Entre os meus inimigos Beija-flor Eu protegi teu nome Por amor Em um cor de nome Beija-flor Não Não responda nunca Meu amor Pra qualquer um na rua Beija-flor Que só eu Que podia Dentro da tua orelha fria De ser segredos De liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro Prendi o choro